Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso com a tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito, Dina Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Eu quero viver em santidade e adoração Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viver em santidade Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle Somente dEle Eu quero viver em santidade e adoração Eu quero viver em santidade e adoração E santidade e adoração E santidade e adoração Eu quero viver em 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 santidade e adoração Ele vai fazer o que lhe abraça Só pegueiro e falo, mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Deus vai cumprir os céus claros Ele vai fazer o que lhe abraça Só pegueiro e falo, mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Deus vai cumprir os céus claros Ele vai fazer o que lhe abraça Só pegueiro e falo, mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível em meu viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível em meu viver Amém. Amém. Louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar O melhor De mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Um adorador por excelência Eu não posso me calar Eu não posso me calar Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Quero ser Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Oh, tu é mais excelente Há um lugar especial Onde não há pranto Um lugar eterno Onde a vida não tem fim E o amor de Deus E o amor de Deus É tão imenso Que de longe Eu posso até sentir Pra chegar Pra chegar Ao caminho Certo O seu nome É Jesus Seu nome É Jesus Vou Vou pela estrada Que Jesus Cristo Foi Foi por amor De nós Filhos de Deus Criado Vou pela estrada Tenho Um amigo Fiel Que não me deixa só A caminho Do céu Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Há um lugar especial 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 Onde não há pranto Um lugar eterno Onde a vida Onde a vida não tem fim Onde a vida não tem fim E o amor de Deus É tão imenso Que de longe Que de longe Eu posso até sentir Pra chegar Pra chegar Pra chegar Ao caminho Certo O seu nome É Jesus Seu nome Seu nome É Jesus Vou pela estrada Que Jesus Cristo Foi Foi por amor De nós Filhos de Deus Criado Vou pela estrada Criado Tenho um amigo Fiel Que não me deixa só A caminho Do céu Pra sempre louvarei Pra sempre te louvarei Pra sempre te adotei Contigo pra sempre Sempre, sempre, sempre Senhor viverei Seis Pra sempre te louvarei Pra sempre te adorarei Contigo pra sempre Sempre, sempre Senhor viverei Contigo pra sempre Sempre, sempre Senhor, viverei Contigo pra sempre Sempre, sempre Senhor, viverei Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Quem crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz em Deuteronômio No capítulo 28 Se atentamente ouvires A minha voz E cumprir os meus mandamentos Então Todas essas bênçãos virão Sobre ti Virão sobre ti E te alcançarão Bendito você será aqui em Londrina No Paraná inteiro Amém No Brasil inteiro Em qualquer lugar do mundo Amém Bendito serei Na terra Cante comigo Bendito Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Bendito serei Quando eu obedecer A sua voz Amém Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos E os mandamentos Onde eu passar O Senhor O Senhor O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênção Sei Sei que elas Sei que elas vão me alcançar Onde eu passar Onde eu colocar Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a sua bênção Chegará Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Levante a sua mão de profeta Mais uma vez E abençoa a sua vida Bendito serei Na terra Profetiza essa palavra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Eu creio nessa palavra Se você quer dizer Aleluia Se você quer dizer E aplauda o Senhor Jesus Aleluia Aleluia pela sua palavra Aleluia Aleluia Sei que a minha voz Aleluia Será a voz de Deus Na sua palavra Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoar o Senhor Quando eu obedecer A sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Aleluia Essa palavra é verdadeira Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai Eu amo Sua presença Teu sorriso É vida em mim Eu seguro Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro Pai Pai Eu amo Sua presença Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Tua majestade é real Tuaignida é propriamente Amém Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Esperança em calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas e fazendo morada Trabalha o Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e passar morada Trabalha o Espírito Santo na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo pra fazer morada Oh, 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 oh A casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e faça morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada Fazer morada Fazer morada Fazer morada Para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história A história não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado E hoje você é o resultado dos dias nublados É pra você É pra você É pra você Crescer Quando você Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você Crescer É pra você Crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você Crescer É pra você Crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você É pra você Crescer É pra você Crescer É pra você Crescer 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 Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória 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 Então vem me incendiar, meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus do meu amor Espírito Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Nós clamamos Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh 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 Espírito, Espírito Que dance como fogo Vem, come em Pentecostes Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Que dance como fogo Vem, come em Pentecostes E enche-me de novo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro A famos aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Tu és meu prazer Em Tua presença Este é o lugar Onde eu quero habitar Existe um lugar Na fenda da rocha Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro A famos aplausos não podem me comprar Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar E mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor É o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio 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 Alívio Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim o mundo não conheceu Aquela cruz se entregou O teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado, engrandecido Seu nome é santo, poderoso É, e não há nada É, e não há nada Que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado, engrandecido Seu nome é santo, poderoso E não há santo, amor Que apague o seu nome A cruz me libertou 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 A cruz me libertou